Oi gente, pois é, Bolsonaro resolveu ameaçar a eleição de 2022. Ele está dizendo que o que está acontecendo agora nos Estados Unidos se deve a uma falta de confiança no voto e que, se aqui no Brasil foram utilizadas urnas eletrônicas, o mesmo pode acontecer em 2022. Traduzindo em bom português, Bolsonaro está dizendo que, se em 2022 ele perder, ou o candidato da direita perder, apoiadores da direita podem ir ao Congresso e invadir o Congresso e causar a maior confusão. Ele está ameaçando o processo eleitoral e questionando a lisura do processo, antes mesmo do processo ser realizado e fazendo comparações com os Estados Unidos e atiçando para que aqui no Brasil seja feito algo pelos apoiadores, como foi feito lá nos Estados Unidos. Uma coisa completamente absurda. Eu vou trazer as declarações dele. Olha só o que disse Bolsonaro. O pessoal tem que analisar o que aconteceu nas eleições americanas agora. Basicamente, qual foi o problema? A causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. O pessoal votou e por terem dado os votos por correio, por causa da tal pandemia. Ele ainda fala da pandemia dessa forma, né? Mas vamos lá. Houve gente lá que votou três, quatro vezes. Foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. Como assim ninguém pode negar isso daí, Bolsonaro? Eu nego. O Comitê Eleitoral Americano nega. Todo mundo está negando. Essa acusação de fraude é falsa. Praticamente não teve fraude nos Estados Unidos. Isso até governadores e secretários dos estados conservadores como a Georgia negaram isso. Até os republicanos estão negando. Mas vamos lá. Aí ele completa. Então a falta de confiança levou a esse problema que está acontecendo lá. Não, Bolsonaro. Sabe o que é que levou a esse problema? Trump, que é o candidato, ter dito que houve fraude. Sem provas. Ele ter apoiado e motivado grupos radicais de direita, de extrema direita, a não aceitarem o resultado. Foi isso que levou a esse problema. Não foi o fato de ter tido voto pelo Correio. Mas vamos continuar. Na sequência, ele afirmou que o mesmo pode acontecer em 2022 no Brasil. Olha só o que ele disse. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 2022, vai ser a mesma coisa. A fraude existe. A imprensa vai falar. Sem provas para falar que a fraude existe. Eu não vou mais responder esses. Um palavrão. Da imprensa. Declarou o presidente colocando em dúvida a lisura do sistema eleitoral brasileiro. Por fim, ele disse que só foi eleito porque teve muitos votos e, segundo ele, teve coragem para combater o sistema corroído. Ele, que falou tanto contra o Centrão e fez acordo com o Centrão, que tentou vender cargos do Estado brasileiro para conseguir evitar o impeachment. Que aprovou coisas para evitar o impeachment. Olha, a gente, eu não sei se eu rio, se eu choro, é uma risada de humor negro, não é possível, né? E aos críticos ele desejou coragem para enfrentá-lo, mas não confirmou se será candidato à reeleição em 2022. Mas, para mim, está absolutamente na cara que ele será candidato. Bem, está absolutamente evidente, gente. Absolutamente evidente. Que o que ele está fazendo é preparar o terreno para, caso uma derrota aconteça, questionar o resultado. Aliás, coisa que ele fez em 2018. E também preparar o terreno para motivar os seus apoiadores a intimidar a classe política. Ele vai utilizar a extrema-direita para esse fim. E está ameaçando o processo eleitoral de 2022. Eu espero que as pessoas estejam muito atentas para isso. Muito atentas mesmo. Porque ele, por um lado, está fazendo de tudo para agradar os militares. Por outro, está atiçando essa extrema-direita. Isso daí é preparar o terreno para um cenário de golpe. Vai acontecer golpe? Vai ter uma ruptura institucional? Não sei. Não me parece o mais provável. Mas me parece absolutamente claro que Bolsonaro está preparando um terreno para, caso ele não seja vitorioso, que ele tenha uma carta na manga, que ele tenha um plano B. E é esse o plano B dele. Utilizar essas pessoas para intimidar. E num país que tem instituições mais frágeis do que as instituições dos Estados Unidos, que embora seja um país profundamente oligárquico, assim como o Brasil, e que seja um país que essas instituições estão lá para defender os interesses, não do povo, mas de grandes corporações e do deep state, de interesses dos militares de lá também, no Brasil, instituições mais frágeis e um setor militar que pode se sentir agraciado pelo Bolsonaro, ele está apostando nisso para, caso ele perca a eleição, ele ter uma carta na manga. Eu só tenho a dizer que é muito preocupante, e eu espero de verdade, que as pessoas estejam atentas a esse tipo de estratégia e esse tipo de ameaça, para não dizer depois que foram surpreendidas. E é o que eu tenho para falar sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a nova máquina do tempo. E eu agora vou pedir para vocês, para vocês também marcarem a live que eu vou fazer segunda-feira, às sete horas da noite, com o Eduardo Suplicy. Aqui no YouTube tem um recurso, você pode ir no link da live e definir o marcador, para você ser lembrado da live que vai acontecer às sete horas da noite, com o Eduardo Suplicy, na segunda-feira. E eu realmente peço a vocês que façam isso, para vocês estarem presentes nessa live. Acho que vai ser uma live muito importante. O Eduardo Suplicy me deu essa honra de participar daqui do canal. E eu estou buscando outros políticos, e espero que vocês não só participem, mas peguem o link da live, eu vou colocar ele no comentário fixado, e compartilhem, divulguem, ajudem essa live com o Eduardo Suplicy a bombar. Vai ser uma live que a gente vai falar sobre o meu abaixo-senado que eu criei, o Renda Solidária Já. Nós vamos falar sobre renda básica de cidadania, uma ideia que eu passei a defender relativamente recentemente, tem uns dois anos que eu defendo essa ideia. E se você pensar quanto tempo eu reflito sobre a política, embora eu não tivesse canal, é para mim relativamente recente, porque eu fiz mestrado, fiz doutorado, e essa defesa se deu depois do meu doutorado. E eu torço para que vocês, então, participem dessa live, divulguem. Acho que seria muito importante para o canal contar com a presença de todos vocês, e contar com a possibilidade de vocês ajudarem a que essa live tenha o maior público que for possível. Como eu disse, vai acontecer segunda-feira, às 19 horas, e eu vou colocar o link no comentário fixado. Até lá, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.